Vamos lá, cita da senhora Você achando bonita No chão, o senhor não vota O dia se joga, ela não tem vergonha Tá confiante, se achando a dona Só se joga Ela se olhou no espelho Mudou a expressão Fez o truque da moda Já sabe o que é delícia Os olhinhos brilharam Com aquele olhar profundo Coração pulsando forte Ela é dona do mundo Ela morrou, a cara está se achando bonita A sobrancelha dela parece uma lagartixa Gira, gira, se joga Ela morrou, a cara está se achando bonita A sobrancelha dela parece uma lagartixa Gira, se joga, ela não tem vergonha Tá confiante, se achando a dona Ela não se importa com o que vão falar Na vida dela, o que importa é brilhar Cada passo, cada passo, cada passo, cada gesto Tudo é puro poder Ela chegou, ela chegou Ela chegou, ninguém vai mais deter Ela morrou, a cara está se achando bonita A sobrancelha dela parece uma lagartixa Gira, se joga, ela não tem vergonha Tá confiante, se achando a dona Ela morrou, a cara está se achando bonita A sobrancelha dela parece uma lagartixa Gira, se joga, ela não tem vergonha Tá confiante, se achando a dona Tchau! Obrigado.